oi oi vem pra cá vai pra lá não sei tá começando mais um vídeo não sei eu sou o circo não sei eu sou o cláudio é você quer ganhar dinheiro é muito dinheiro você ganhar assim quanto é um milhão em barra de ouro não é que não tem barra de ouro porque a barra de ouro tá muito cara tem só dinheiro em dólar é como assim 11.590 com 96 é dinheiro não é maqui com a maior banda da bairro o pessoal disse que tem banca maior não sei não sei aqui é banca real hotel quando fica quando mas olha só vamos operar com os nossos robôs que são grátis pra você gratuitamente você vai clicar em boots primeiro de tudo você vai conectar na corretora que vai aparecer aqui conectar e daí você digita o seu e-mail só assim andar bairro em nossa plataforma que é exclusiva apoio exclusivo meu foi dar trabalho pra fazer foram seis meses de muito sucesso e muito trabalho também né mas olha só todos os robôs gratuitamente pra você ó tudo grátis você pode operar a partir de agora eu já vou deixar o link na descrição do vídeo mas se você não se inscrever no canal não ativar o sininho eu não vou colocar link nenhum não bom você vai ter que se inscrever aí ó e daí você vai ganhar dinheiro sim com certeza olha só de botizar meu deus eu nem sei quantos não vou contar porque são muitos mas eu vou selecionar um aqui ó pra vocês e vamos operar bola boot bola premiado deixou eu não vou selecionar esse porque esse que é perigoso boot capitão 2.0 mas olha só então você clica aqui ó ele aparece aqui ou é mágica é assim mágica não é mágica é tecnologia temos aqui a autoboot binário ponto net temos o vídeo aqui de sniper.com e o boot binário ponto net esse que é o alto que ele é sem o alto e esse dinheiro eu vou comprar um alto né é um altinho não então eu não vou comprar alto nenhum eu vou operar aqui para vocês e temos aqui a nossa patrocinadora www.vpsbrasil.com cidade de sites servidores dedicados servidores vps tudo para vocês registros de domínios e muito mais tudo o preço baixo você encontra na melhor vps brasil.com agora sim ó vamos começar esse boot lucra 120 por cento e martingale 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 é pela metade do preço então vamos aqui onde você vai colocar você pode dar mais um aqui ó mas vai ficar maiorzinho né e daí você vai colocar o seu investimento investimento aqui ó investimento inicial que é o valor da aposta inicial 0,35 mínimo vamos com 0,35 né e aqui ó eu vou colocar a duração de tiques já tá ali né o que mais tem 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 que colocar aqui ó não tô lembrado mas vai aparecer aqui ó o que é a meta de lucro ó aqui o limite de perda mas vai aparecer depois quer ver play, boot capitão e martingale pela metade a meta de lucro você vai colocar aqui quanto que você quer ganhar no dia limite de perda quanto você quer perder sempre perde mais do que ganha né é assim na vida então começou ó cal o preço de entrada 0,35 centavos e aqui aparece o saldo da banca vamos ver a quantidade de saldo pesquisando no google e 62 mil 853,56 é dinheiro ou não é quero saber o dólar tá 542 subiu hoje tá subindo tá subindo olha só onde tava bem baixinho ó ontem foi 5,34 5,34 5,34 já está 5,44 olha que coisa né ele chegou a 5 com 73 meu deus é muito dinheiro quer dizer muito caro o dólar mas a gente ganha em dólar fica legal né primeira entrada ganhou 42 centavos porque que ele ganha 120 por cento você está sabendo a partir de agora porque que ele dá uma entrada 0,35 e ele lucra 0,42 ó então ele ganhou mais do que apostou só que tem um perigo nisso aqui que é ele dá bastante martingale daqui a pouco vai começar conta real ó CR 15 74 71 6 e aqui aparece as informações ó e aqui referência e aqui tá dando entrada ó se quiser usar nossa plataforma entra aí linkzinho na descrição do vídeo ou pesquisa aí no google no google no google e olha só agora sim ó já deu 1,26 mas olha só nenhum loss que isso ganho 4 perda 0 é verdade vamos ver para crer né tomara que termine rápido que daí eu termino meu vídeo rapidinho e você não fica aqui me ouvindo né mas se inscreve no canal e ativa o sininho porque senão você não vai receber minhas notificações né olha só perdeu deu ruim deu ruim e quando ele dá ruim olha o que que acontece ele aumenta o valor da aposta aí você me pergunta por que que eu tenho que colocar 0,35 tá aí ó porque ele vai aumentar então coloca o valor mínimo e deixa aí que ele pode ir até 6, 7 dólares negativo e não vai quebrar sua banca mesmo que ele dê um lote de loss só se der infinito e daí o que que acontece quanto mais ele fica negativo depois mais ele vai lucrar ele recupera todo esse valor ó aqui ele tá com 0,81 se perder agora ele vai ficar negativo aí sim daí você vai recuperar só quando ele ganhar e aqui tá o valor da compra ó aqui em cima aparece referência é o ID daqui ó quando aparece aqui primeiro aparece aqui e depois aqui e depois aqui contrato fechado ó não esse aqui é o contrato inicial e depois o outro aqui ó então ó agora deu uma pausa ó por que que ele pausa? porque ele errou aguarda 5 segundos para dar a próxima entrada ó e ele tem o last spot dígitos que é aparece aqui ó o último dígito ó foi 4 agora 7 6 e ele vai montando as informações e se você quiser ver mais informações todas aí você vai clicar nesse botão aqui ó ó lá ó negativo ó aqui ó mostrar registro ó aparece tudo ó aí fechou aqui ó e daí pra voltar lá clica aqui ó não aqui aqui olha só agora se ele ganhar aqui eu vou parar porque senão vai ficar muito comprido o vídeo ó lá ganhou 1,44 um pouquinho ainda deixa mais um pouco né coloquei 5 e ontem no vídeo de ontem né eu coloquei 12 dólares e no fim das contas ele bateu a meta aí eu não pude mostrar porque eu já tinha acabado o vídeo né já tinha até postado mas hoje eu vou esperar aqui e mostrar pra vocês 15 horas e 5 minutos ó e viu que ele deu 3 seguidos ó ele pode dar deu 4 ganhos seguidos e pode também dar 4 perdas seguidas então é assim que funciona a nossa plataforma quer dizer assim que funciona a corretora buyer a bainer tem 20 anos aí né no mercado e a deriva e não tem um ano ainda mas tá seguindo aí ó tá tá dando certo o pessoal tá operando e tal e e daí sim né aí o pessoal tá gostando mas a nossa ainda usa a tecnologia da bainer que daí seria uma esse estilo aqui ó a deriva e já é diferente né a deriva e é um é outro sistema mas os robôs funcionam também na bainer também deriva mas a nossa plataforma já vem com os boots é diferente então olha só ele dá ele dá já deu aqui ó 13 seguidos de novo ó então se der agora daí eu paro tem que ser bem rapidinho ó porque daí ele vai parar o robô né pra parar é aqui ó então já estamos aqui com alguns minutos rodando mas você viu que temos uma lista de robôs ali ó ó deu ruim de novo agora vai aumentar de novo né e foi para vai parar 1.17 e se ele não duplica a entrada ó porque se ele duplicasse ele iria para 70 centavos mas ele foi para 52 então é é uma arte dele pela metade porque assim ele lucra né ele lucra mais 120% então então seria bom né a gente não colocar um martingueio muito alto né porque se ele ganha mais mas olha só como é que está olha só vamos ver vamos agora guardando porque ele perdeu e daí ele para um segundo 45 segundos e daí por isso que ele demora um pouco né nosso vídeo vai ficar comprido mas que coisa né mas olha só vamos ver vamos ver agora lucrou se não ainda não deu entrada e vamos ver agora ele tem que dar os últimos dígitos para poder ganhar ou perder né se ele perder aqui daí eu vou dar uma pausa aqui ó deixar ele rodando mas vou pausar o vídeo e depois eu mostro quando ele tiver um valor maior de ganhos mas é assim que funciona ganhou ganhou parei 1,20 ó 1,20 ó quero operar com os melhores robôs para a corretora Binary.com entre no link que está na descrição do vídeo tem dúvidas quer ter a sua própria plataforma de robôs para a corretora Binary entre em contato conosco através do nosso WhatsApp que está na descrição do vídeo então é isso aí beijo e abraço e até mais tchau 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 tchau